É para nós uma honra receber o PECAL-21, receber tantos e tão bons amigos que vejo nesta sala, receber quem, sem amarras, sem dogmas, sem preconceitos, se predispõe, simplesmente hoje, a agrar a tarefa de pensar. Agora olhando para o futuro, no fundo, aqui a vossa proposta é pensar no futuro para 2030. A segunda observação é que nós não vivemos isolados no mundo. Há um contexto geoportico, por acaso está a mudar. Ou se quisermos, está a confirmar certas coisas e a mudar outras. E o importante é vermos o que está a confirmar, se o que está a mudar, e se estamos ou não do lado certo. Eu acho que estamos do lado certo. O que é que se confirmou? Porque há uma potência mundial, que se chama Estados Unidos da América. Uma potência política e militar, que não consegue sozinha resolver os problemas de um desistido de aliados. Mas sei a qual os aliados não existem. A segunda realidade que se confirma é que a República Plata da China está a emergir com potência, mas não provou em dois testes de frente, muito importantes. Um, não provou na pandemia, não provou na recuperação económica. Agora, o que está por se deferir, embora já comecemos a compreender como é que se vai deferir, é se a Federação Russa passou ou não irreversível quanto a potência global, para a potência regional. Com isso aqui, naturalmente, não aprecia e contra a qual reage. É isso que acondiciona o tempo e o modo do fim do que estamos a viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.